Todos os africanos nascem no voodoo. Foi por isso que nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós foram conduzidos à escravidão. O voodoo ou espiritualismo começou em Uida e se espalhou pelo mundo. As pessoas têm de reconhecer isso, não dá para negar. O que é voodoo? É a natureza, os quatro elementos da natureza, ou seja, conhecê-los, respeitá-los e respeitar os princípios da natureza. Uida se tornou... 15 curiosidades sobre as tradições religiosas do voodoo. Assim como a santeria, a Umbanda e o Candomblé, o voodoo é uma tradição religiosa de origem africana. Acredita-se que tenha surgido entre povos como Eia e Fon, na costa oeste da África. Siga os tópicos a seguir e descubra algumas curiosidades e informações interessantes a seu respeito. Você vai se surpreender. Mas antes já deixe o seu like, para fortalecer a nossa parceria. Inscreva-se se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Também compartilhe em grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para ajudar nosso canal. Eu sou Inácio Dias e você é bem-vindo ao Verdade Secreta, onde trazer os fatos para você é a nossa prioridade. O voodoo, o voodoo, o voodoo, o voodoo, possui em torno de 7 milhões de seguidores. A maioria dos seguidores encontram-se em países como Benin, Gana, Togo e Nigéria. Em torno de 60% da população do Benin é praticante do voodoo. Um detalhe. Na língua wei e fun, a palavra voodoo significa espírito. Um dos países do continente americano, com maior número de seguidores é o Haiti, onde a população é predominantemente de origem africana. Deve-se lembrar, no entanto, que o voodoo haitiano possui inúmeras diferenças no africano. Curioso é que o voodoo nem sempre foi muito aceito no Haiti. Durante os anos de 1940 e 1950, seus seguidores chegaram a ser perseguidos pela Igreja Católica, além de que seus locais de cultos foram destruídos. A prática de furar bonecas para amaldiçoar pessoas é quase que exclusivo do voodoo da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Ela é normalmente usada para amaldiçoar uma pessoa. O boneco de voodoo é normalmente feito de pano e recheado com algum elemento macio, tecido ou algodão, por exemplo. É feito de formato de cruz, talvez em virtude da influência cristã, e finalizado com cânticos. Só então ele poderá ser espertado, para que o objetivo da pessoa que o fez seja alcançado. Tanto o voodoo haitiano quanto o da Louisiana possuem influências de povos africanos, misturadas a algumas tradições e crenças do catolicismo. No Haiti, é também forte a presença de elementos indígenas. Voduns africanos seriam divindades que auxiliam o ser supremo. A divindade dupla Mauá-Liçá, no comando do universo, sim, trata-se de uma religião monoteísta. Estão presentes nas forças da natureza e na cultura dos povos. Existem vooduns do bem e do mal. Os vooduns africanos são agrupados em famílias, todas comandadas por um voodum principal. Alguns são cultuados apenas por determinadas tribos, que se julgam descendentes deles. Os rituais do voodoo são marcados pela música, dança e oferendas. Sacrifícios de animais também são bastante comuns. Principalmente nas tradições do Benin. Outra coisa comum é o transe. Os sacrifícios são considerados necessários para liberar a energia vital dos animais, que se incorporam nas entidades menores. Quem comanda os rituais é uma líder mulher, mambo, ou líder homem, ou gã. Embora seja associado de forma preconceituosa à magia negra, o voodoo é muito procurado para curar doenças. Acredita-se que muitos rituais possuam poder curativo. No Benin, são bastante comuns as figuras dos Angbetos, homens que vestem uma fantasia feita de palha. Às vezes, eles incorporam entidades vuduns. Foram também durante muito tempo os responsáveis por vigiar as ruas, principalmente quando não existiam policiais. Bom, se faz necessário esclarecer que nosso objetivo é apenas contar a história dessa religião. No entanto, cabe a cada uma a sua própria interpretação. O respeito é de fundamental importância. E aí, gostou do vídeo? Tem alguma sugestão de vídeo? Deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Só lembrando do seu like e sua inscrição se não for inscrito. Compartilhamento para que o YouTube indique para você nossos próximos vídeos. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço. E até o próximo vídeo com mais assuntos super interessantes como este. Gratidão.